Na região central, a polícia militar prendeu em flagrante integrantes de uma suposta quadrilha. Eles são suspeitos de arrombar uma loja durante a madrugada. A reportagem está aqui, pode balançar. A loja arrombada fica na Praça Tiradentes, no centro de Teófilo Antônio. Aqui a quadrilha furtou essa TV. A blusa prendida foi usada por um dos suspeitos no crime. A quadrilha praticou o arrombamento por volta de duas da manhã, mas a movimentação foi percebida por populares que acionaram a polícia. Dois suspeitos foram presos ainda de madrugada e o restante da quadrilha pela manhã. Segundo o policial, as imagens de câmeras da loja ajudaram a identificar os suspeitos. Das mercadorias furtadas, quase todas foram recuperadas, segundo o militar. Conseguimos encontrar mais dois autores e recuperar uma das televisões. A gente ainda continua fazendo diligências para tentar encontrar a segunda televisão. Me ajuda aí, gente. Esse negócio aí foi em Teofilo. Tchau, tchau.